O gabarito das provas do Enem já está disponível na internet. Os candidatos podem acessar o site www.portal.inep.gov.br. O resultado final do exame só será divulgado na primeira semana de janeiro de 2014. De acordo com o MEC, mais de 5 milhões de estudantes fizeram a prova em todo o país. Apesar das quedas de energia serem comuns em Manaus, a partir de sexta-feira a conta vai ficar mais cara para residências e comércios. Hoje pela manhã representantes da concessionária prestaram esclarecimentos na Câmara Municipal sobre a distribuição do serviço elétrico. No restaurante de Dona Sandra as quedas de energia são constantes. O resultado, prejuízos com eletrodomésticos queimados. Apesar dos problemas, ela paga 300 reais por mês à concessionária. A nossa qualidade de energia é como todo mundo sabe, né? Vai embora, chega, vai... Inclusive, agora, dessa semana, minha colega que trabalhava aqui, ela perdeu dois aparelhos da Sky e uma televisão. Na Câmara Municipal de Manaus, a Comissão dos Direitos do Consumidor recebe, em média, 30 reclamações como a de Dona Sandra toda semana. Nos últimos 13 anos, a Eletrobras Amazonas Energia foi multada 43 vezes. A maioria por deficiência na manutenção da rede de distribuição e na demora no atendimento. As multas somam um valor de 68 milhões de reais e nem todas foram pagas. A maioria, a empresa recorreu. Hoje, em audiência pública, representantes tiveram que dar explicações no plenário da CMM e apontar medidas para melhorar o fornecimento na capital. Nós estamos reformando toda a rede da cidade, tá? Começamos em 2010, tá? Estamos no fim desse planejamento de reformar a rede. Nós estamos com um nível de estrutura de distribuição de energia que vai ancorar, que vai solidificar, que vai dar estabilidade e qualidade a essa energia. É uma preparação para o futuro. Para a concessionária, o uso clandestino é outro problema e precisa ser combatido. As justificativas não convenceram o presidente da comissão. A população da Zona Norte, da Zona Leste, padece com essa constante falta de energia elétrica. Os consumidores são prejudicados. Os comerciantes daquelas zonas têm os seus negócios inviabilizados. Mas a Amazonas Energia apenas apresenta um vídeo muito bonito, dizendo que tem um investimento de 2 bilhões de reais, mas o consumidor final é aquele que sofre. A Amazonas Energia atende cerca de 819 mil unidades consumidoras em todo o estado. Apesar de estar presente em quase toda a capital, ela não apresentou nenhuma proposta ao novo plano diretor. A Eletrobras Amazonas Energia é a empresa pública que mais intervém no tecido urbano da cidade. Com a colocação de portes, torres, agora mesmo a gente está aí recebendo o linhão que vem de Tucuruí. E há várias novas torres sendo implantadas na cidade. Eu lamento que ela não tenha participado de nenhuma das nossas audiências. E não há nenhuma proposta apresentada. Apesar dos problemas, a partir desta sexta-feira, as contas de energia para residências e comércios vão ficar 2,07% mais caras. Já para empresas do distrito, haverá redução de 10,87%. A decisão foi da Agência Nacional de Energia Elétrica. O dia de finado se aproxima e as tradicionais rosas naturais podem não ser encontradas nos cemitérios no próximo sábado. E ainda o prazo para a limpeza dos túmulos termina amanhã. Desde o dia 20 desse mês, cerca de 200 agentes de limpeza trabalham nos cemitérios da capital. Enquanto o dia de finados não chega, muitas pessoas aproveitam para fazer os últimos ajustes nos túmulos. E vale até fotografar para não se perder quando vier no sábado. A gente começou a fazer uma limpeza hoje de manhã. Veio eu e meu pai, né? A gente veio preparar já para o dia de finados, porque amanhã vai estar meio corrido para a gente. Então a gente veio fazer essa limpeza hoje, preservar o túmulo do meu avô. Mas os serviços de manutenção e limpeza só podem ser feitos até amanhã. Porque nós já estamos, hoje está encerrando a parte da manutenção dos cemitérios. Nós vamos ter uma equipe permanente durante todos esses dias. No sábado, dia 2, missas devem ser realizadas nos cemitérios da capital. A partir das 6 da manhã estão programadas as missas para todos os cemitérios. E ao longo do dia também vão acontecer várias missas. Encerrando com a missa campal na frente do São João Batista às 18 horas, realizada pelo Dom Sérgio. Segundo a Semusp, cerca de 800 mil pessoas devem passar pelos seis cemitérios da capital de sexta a domingo. Como a movimentação por aqui vai ser grande, muita gente aproveita a data de finados para ganhar um dinheiro extra. Por exemplo, a decoração de túmulos é a novidade por aqui. Cataventos, flores, mas isso tem um valor. A gente está cobrando aqui na fase de R$ 200. Chegar aqui está uma coisa mais bacana, dar uma limpeza geral. Do lado de fora, as flores chamam a atenção. E esse ano, segundo os vendedores, quase todo o mercado só terá dessas, as artificiais. É que os fornecedores do sudeste do país tiveram problemas com a logística para enviar rosas naturais até Manaus. Dá para tirar o 13º daqui? Com certeza, absoluta. Dá para tirar. A gente, todas as pessoas que trabalham aqui com flor. Ainda mais esse ano que está com muita falta em flor, a demanda vai ser muito grande, a procura vai ser muito grande por flor esse ano. Vale lembrar que no dia de finados, os cemitérios vão ficar abertos de 5 da manhã até às 8 da noite. Veja a seguir, festa de Halloween, além de superstição, movimenta o comércio de fantasias em Manaus. E mais, o programa quer diminuir índice de violência contra a mulher aqui no Amazonas. Uma das metas é o atendimento à mulher ribeirinha. Já, já.